O Advanced MBA, com ênfase em vendas e planejamento comercial, foi criado pelo renomado Programa de Administração de Varejo da FIA, o PROVAR, que é referência na formação de executivos de varejo e mercado de consumo no Brasil. Ele está organizado em dois grandes módulos. O primeiro voltado ao desenvolvimento de habilidades e competências de gestão, com disciplinas como estratégia, economia, gestão do capital humano, accounting, gestão financeira, gestão de operações, inovação, governança corporativa, sustentabilidade, análise de dados e introdução à inteligência artificial. Já o segundo módulo, ele é focado no desenvolvimento de habilidades e competências específicas e mais profundas em vendas e planejamento comercial, com disciplinas como planejamento e gestão comercial, CRM, técnicas de vendas B2B e B2C, neuromarketing, negociação estratégica, pós-vendas, técnicas de apresentação, comunicação, influência e persuasão, revenue management, entre outras. É um MBA completo nesta área. Legenda Adriana Zanotto